Tá, mas afinal de contas, o que é alvenaria estrutural? Vou mostrar um trecho de um vídeo aqui para vocês, tá? Esse é um vídeo do Casa Cerâmica, que é parceiro nosso também. É uma residência, terra, construída dentro da Feicom. Não sei se vocês já participaram da Feicom. Como que eu recebo o certificado? Galera, essas perguntas mais operacionais eu vou explicar para vocês no final, só para a gente não perder o foco do conteúdo, tá? Fica tranquilo, que no final eu explico isso para vocês. Aí é feito, nessa feira, construída a residência dentro de um galpão da Feicom, feito uma base, um radier, uma fundação. E aí você começa o processo. Eu vou fazendo bloquinho por bloquinho com a junta de argamassa e com o uso de ferramentas como os... A gente viu aí alguns gabaritos metálicos, a aplicação da argamassa e todo esse processo. E sem nenhum pilar e sem nenhuma viga. Às vezes tem algumas canaletas que são preenchidas de graute, outras não. A instalação elétrica embutida sempre com a caixinha elétrica aí. A hidráulica não. Vamos entender os porquês. E aí com muita rapidez, né? Porque eu não tenho que fazer escora, não tenho que fazer foro, não tenho que ficar armando pilar um ponto de graute ou outro. E se faz com muita velocidade uma residência, tá? Eu não tenho que esperar escora e reescora, enfim. Aí está sendo feito uma casa do início ao fim. Vale graute industrializada em relação à economia? Vale. Vale. Sem dúvida. Eu prefiro que seja industrializado, você tem uma qualidade muito melhor em economia também, né? Não adianta só priorizar a economia, é o que a gente está falando. E aí, ó. Está sendo feito a casa, um telhado estrutural metálico, gesso direto na parede. Então, ao ver na área estrutural, lógico, vai mostrar esse vídeo todo aqui, mas só para vocês verem alguns trechos, né? Está vendo a elétrica aqui embutida. O enchimento, inclusive, vale a pena citar, né? Direto na parede. Vamos ver na estrutural aqui algumas fotos. Há uma canaleta da Laje. Isso aqui é uma canaleta Jota. Vamos entender com calma. E aqui, ó. Está vendo os encontros? Não tem pilar. É uma barrinha. Uma barrinha de quantos milímetros? A gente vai falar disso. Ó. Um ponto de graute. É o preenchimento desse furo do bloco com material que é um graute. que a gente vai entender também o que é. Por que o graute de 15 MPa é comum nessas alvenarias? Porque a norma, o Gacardoso, ele recomenda que a resistência mínima, mínima, do graute tem que ser de 15 MPa para garantir a aderência desse graute com armadura, tá? Então, ela não pode ser menos que 15 MPa. Está vendo? Gabaritos metálicos para preferir, para garantir o perfeito dimensionamento, que a gente não pode ficar cortando o bloco. E isso nos ajuda muito.